Então está na hora do mercado financeiro. Samidana, Luiz Arthur Nogueira, estou aqui curioso com as notícias do mercado financeiro. Ótima tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Mercado financeiro no ar, sempre trazendo os destaques do Dia da Economia do Brasil e no mundo. E hoje vamos falar sobre a pele dos combustíveis, confiança do empresário do comércio, queda do dólar e muito mais, Luiz. Então vamos começar, Samid, pelos números do Ibovespa. Nós temos o gráfico, como acontece todo início de programa, mostrando um dia ainda positivo. Ibovespa mais um dia na contramão do mundo, embora na ponta final da curva ele dá sinais de que talvez agora, ao longo da tarde ele possa ir para o lado vermelho, negativo, representando uma queda. Neste momento ainda alta de 0,16% aos 115.017 pontos, com destaque positivo para a Petrobras, em alta de quase 3% por conta da alta do petróleo. É, então vale lembrar que hoje, pela primeira vez no ano, a Bolsa passou de 115.000 pontos. Vamos ver se consegue sustentar até o fechamento. Então você falou da Petrobras, o que aconteceu? Ontem estava todo mundo numa sensação de alívio das tensões, não vai mais ter guerra, mas hoje, logo cedo, começou boatos, rumores, que seria uma mentira que as tropas estavam batendo em retirada. Ou seja, continuam lá as tropas, aí ninguém sabe direito o que é verdade, o que é não. As tensões voltaram e aí o mundo começou a cair mundo afora. A Bolsa, o Brasil, se sustenta pela alta da Petrobras e também o Carrefour. O Carrefour deu um ótimo resultado, puxando aí os outros varejistas, principalmente atacadistas. Vamos dar uma olhada então nas Bolsas do Mundo? Começando, aqui é um gráfico legal, achei que isso vinha depois, mas já agora é legal. O que eu fiz? Peguei 76 Bolsas do Mundo, praticamente todas as Bolsas. Pode pôr o gráfico por gentileza, o pessoal do Switch. Bolsa... Ah, não, é que a Bolsa do Mundo está no telão para as pessoas. Então agora é assim. Então, vamos lá. Ásia, China, já fechado o mercado, 0,57, Japão, 2,22, Hong Kong, 1,49, as três em alta. Aí começaram as notícias que não era bem assim, as tropas estão lá, os Estados Unidos não reagiram bem nem a Europa. Então, Dow Jones, a Bolsena vai lá caindo 0,63, a SP500 caindo 0,56 e a Nasdaq caindo 0,97. Na Europa, também quase todo mundo no vermelho. Alemanha, nesse momento, 0,28 de queda. Inglaterra, 0,07 de queda. França, 0,21 de queda. Só a Espanha, que está numa leve alta de 0,22%. É, e no mercado de câmbio, a gente continua com um comportamento surpreendente. Fluxo de estrangeiro vindo para o Brasil, tanto para a Bolsa quanto para câmbio. Títulos públicos, o Sami vai mostrar o gráfico daqui a pouco, mas antes vamos colocar as moedas aqui. Vamos. Olha como o dólar está, não, vamos colocar o dólar aqui, já está lá. Está ainda até lá cheio. 5,16, né, estável, mas é um patamar baixo aí. Vamos lembrar que no ano começou em 5,58, agora 5,16 reais. O euro em alta de 0,19%, 5,87 reais. Bitcoin caindo 1,88% aos 43.668 dólares. É, o dólar chegou a bater 5,15 hoje, também menor valor do ano. Agora sim, Luiz. Agora é a hora de a gente fazer aquele ranking maravilhoso. Temos ranking de bolsas e de moedas. Vamos pedir para projetar agora sim. Então o que a gente fez? Pegou 76 bolsas no mundo, desempenho em 2022. A gente já falou outras vezes, 2020 o Brasil não foi bem, 2021 não foi bem. É agora, 2022, não temos o que reclamar. Somos a bolsa que mais subiu no mundo em dólar. Primeiro lugar aí do pódium, Brasil, 18,97%. Na sequência, a gente tem a bolsa do Peru, Chile, Arábia Saudita, África do Sul, Grécia, Colômbia, Singapura, Nigéria e Catar. Mas para você ter uma ideia, a gente é o décimo lugar, a gente é mais o dobro do décimo lugar. Então excelente aí a mudança de perspectiva. Lembrando que o mercado financeiro, ele não trabalha só com os dados reais, no sentido da economia realizada. Ele também com a economia projetada. E por falar nisso, temos o dólar também. Agora sim, as moedas, a gente pegou 61 moedas e fez a mesma conta. E de novo, Brasil na ponta. Ontem estava já em primeiro, a gente comentou, mas a gente não tinha o gráfico. Então o dólar, ou melhor, o real, se valorizou 8,09% em relação ao dólar neste ano. Aí Chile em segundo lugar, África do Sul, Peru. Você vê que tem uma relação da bolsa com a moeda, até porque são conectadas. As pessoas também injetam moeda no país quando querem investir na bolsa, afetando o câmbio. Agora sim, missão cumprida, pelo menos, desses rankings. Muito bem, Sam. Bom, e aí fica aquela coisa intrigante, né? O que tinha de tão errado no ano passado, que a bolsa brasileira foi a que mais apanhou? E o que tem de tão certo agora, nesse início de ano, que a bolsa brasileira é a que mais sobe? Para falar sobre esse assunto, estamos em contato agora com o CEO da Mauá Capital, ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao mercado financeiro, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Luiz Fernando, o que tinha de tão errado no ano passado e o que tem de tão certo agora? Ou é bem assim? É uma boa pergunta, né? Bom, no ano passado, nós ficamos... Quer dizer, o Brasil foi muito mal, né? E não é que o lado econômico foi tão mal, porque, comparado com os outros países, não foi tão mal assim, mas a percepção sobre o risco do Brasil foi muito ruim, tanto do risco institucional como do risco fiscal, né? E o risco fiscal, ele veio até o final do ano, quando foi aprovado o orçamento. Então, quando você olha os ativos brasileiros comparados com o resto do mundo, eles foram muito, muito mal. O que vocês acabaram de mostrar, né? Da melhora da bolsa brasileira em dólar, na verdade, é um pouco do contrário do que nós vimos no ano passado. Em média, a bolsa brasileira, no ano passado, ela perdeu quase 40% para a bolsa americana e para as bolsas europeias. O que a gente está é fazendo um pequeno catch-up aí, quer dizer, voltando um pouco. Por que isso está acontecendo? Majoritariamente, porque os estrangeiros estão comprando ações no Brasil. Quando a gente olha o fluxo de estrangeiros na bolsa, que o ano passado já tinha sido relativamente importante, positivo, acima de 100 bilhões, agora, só nesse mês e meio, passou 40 bilhões. Então, nós estamos falando de um volume muito grande de recursos de estrangeiros num período curto, num ambiente em que o mundo está, no mínimo, aí com um certo chacoalhão, né? O primeiro mundo não está, as bolsas não estão propriamente indo muito bem. Mas por que isso está acontecendo? Porque o Brasil está sendo considerado um país muito barato, barato demais, e a perspectiva para frente não tão ruim, principalmente do lado fiscal. Pedro, muito se fala sobre o dólar. Você, como economista, deve ser importunado, assim como eu sou muitas vezes, sobre a hora de comprar dólar, de vender dólar. A gente sabe que o dólar subiu muito nesses últimos tempos. A gente sabe que parte da nossa inflação se deve ao dólar e também da inflação em dólar. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Algumas casas fazem algumas comparações. Você tem desde o índice Big Mac, que a The Economist faz, até outras projeções. E muitos falam que o real poderia ter uma valorização de 20% frente ao dólar pelos nossos fundamentos. Queria saber qual que é a sua previsão. Você acha realmente que erraram a mão, o real se desvalorizou mais do que deveria? E se você tem alguma projeção do dólar? Porque eu, particularmente, não tenho. O que se diz é o seguinte. Que o dólar, a taxa de câmbio, ela foi feita para manter os economistas menos metidos. Então, temos que levar isso em consideração. Dito isso, o que aconteceu foi que o dólar realmente subiu muito no Brasil. Eu acabei de comentar sobre essa percepção de risco fiscal, risco institucional, que afetou muitos ativos brasileiros, principalmente a Bolsa. O dólar é a mesma coisa. O dólar é um ativo de risco. Então, um país super bom, a tendência é que a sua moeda seja muito valorizada. Um país que está indo muito mal, a sua moeda é muito desvalorizada. E foi nesse pensamento que a taxa de câmbio ficou tão depreciada. Acontece que ela ficou depreciada demais para um país que é exportador de commodities, as commodities subiram. O balanço de pagamentos, em geral, não só por conta das commodities e da balança comercial, mas também do resto das contas externas indo muito bem. Um processo até de desalavancagem no Brasil com relação ao exterior. Quando essa incerteza para de crescer e começa a reduzir, o que acontece? A taxa de câmbio aprecia como está acontecendo com a Bolsa. A Bolsa está subindo. Por quê? Porque a visão é que ela ficou barata demais. A mesma coisa acontece com a taxa de câmbio. A minha visão para frente é uma taxa de câmbio mais apreciada assim. Eu diria que a nossa taxa de câmbio de equilíbrio está muito mais para abaixo de 5% do que 5 reais do que acima de 5 reais. Fernando Figueira, agora eu vou colocar água nesse chope abaixo de 5 reais. Porque nós temos uma eleição pela frente, uma tendência natural, por exemplo, de quem está no governo hoje e tem medidas populistas do tipo batalhar para reduzir preço de gasolina sem ter dinheiro para isso, o que vai gerar um ruído fiscal. Nós temos o líder das pesquisas defendendo coisas do tipo vamos revogar reforma trabalhista e vamos acabar com o teto de gastos. Será que não tem o risco de, em algum momento, a ficha cair para o mercado financeiro, de que essa eleição vai ser bem ruidosa e não necessariamente o resultado final dela vai ser bom para a economia em termos de agenda? Na verdade, essa ficha já caiu faz muito tempo. Os ativos brasileiros foram o lixo do mundo no ano passado, mas por outra razão. Você tinha questões de curto prazo, mas, no final das contas, a perspectiva eleitoral era muito ruim. O que nós estamos vendo é que é possível, talvez até provável, que o candidato que se eleja não venha com uma ruptura fiscal. E o grande problema do Brasil hoje é esse flerte com a insustentabilidade fiscal. Se esse flerte deixar de acontecer, ou seja, o Brasil ficar mais razoável do ponto de vista das suas contas, olhando a perspectiva mais de médio e longo prazo, os ativos brasileiros têm muito a recuperar. Então, o ponto é, os ativos brasileiros já embutem um risco razoável, não integral, até porque ela não aconteceu, mas razoável de descontinuidade fiscal. O que nós vimos recentemente, mais claramente ao longo desse início de ano, foi uma pequena descompressão ao que a gente viu ao longo do ano passado inteiro. Figueiredo, o que você acha que poderia ser feito em termos de política econômica para ajudar o país no curto prazo? No longo prazo, a gente sabe. Tem que fazer as reformas, tem que fazer, mexer na máquina do governo, privatizar, mas no curto prazo, que a gente viu, e você que foi do Banco Central, a gente viu uma taxa saindo de 2%, indo para 10,75, com uma previsão de juros futuros de 12,25. Hoje, o Brasil tem a taxa de juros real a mais alta do mundo, o que talvez não justifica, justamente pelo que você falou, a gente é um país exportador de commodities. Isso tem seus malefícios, é um remédio amargo. Então, o que você acha que poderia ser feito? O que nós precisamos fazer é parar de flertar com a insustentabilidade. Toda vez que você tem medo, se você vai ser sustentável ao longo do tempo, você se retrai, você toma um monte de medidas defensivas para que isso não aconteça. Isso acontece com o empresário que vai investir menos, vai empregar menos. Acontece com o consumidor que vai consumir menos, vai deixar de trocar o carro, comprar uma casa financiada. Quer dizer, o que nós vivemos hoje é a consequência de um receio muito grande que vem pela frente. O Brasil faz mais de 10 anos que ele está absolutamente parado, ele cresce zero em média, enquanto que o mundo nesse período cresceu 4% ao ano. Será que a gente vai continuar dessa forma? O desemprego hoje está em 11,5%. Se fizer a conta mesmo, ela é maior do que essa, porque tem gente que cansou de procurar emprego. Então, hoje, nós temos um nível de incerteza muito grande para qualquer coisa que a gente venha a fazer. Então, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é reduzir a incerteza. Vai ser uma mudança muito profunda na nossa visão, na nossa confiança, o que vai gerar uma melhora super natural e importante de consumo, de tudo que nos leva a ter um crescimento salvado. Figueiredo, os Estados Unidos têm atualmente a maior inflação em 40 anos e o Fed ainda vai começar a subir juros em março. Na Europa, inflação a maior em 30 anos e a Lagarde sequer fala em subir juros. Estamos atrasando demais essa alta de juros e gestando uma nova crise no futuro? Ou você acha que o bom senso está prevalecendo no sentido também de não atrapalhar demais a recuperação econômica pós-pandemia? Olha, eles estão forçando um pouco a barra da enorme credibilidade que ele tem, que foi construída ao longo de muitas décadas. Mas sabe quando você força um pouco a amizade? O que está acontecendo hoje é que os bancos centrais do mundo estão forçando um pouco a amizade com relação à questão da inflação. Primeiro falavam que a inflação era transitória, agora depois é uma inflação de custos, só que enquanto isso o desemprego está lá embaixo nesses países, principalmente nos Estados Unidos, e o crescimento é muito forte, muito acima do que a gente chama de crescimento potencial, aquele crescimento que não gera inflação, está crescendo muito acima disso. Não dá para continuar desse jeito. Quer dizer, o Fed mudou bastante o discurso dele, mas eu vou dizer para vocês, ainda está tímido perto do tamanho da encrenca. Nós falamos de uma inflação de 7% no ano passado, esse ano a inflação vai ser 5,5% e 6%. É alta demais. Se você fala que o Fed vai ser muito agressivo e vai subir o juro para 2%, 2% com uma inflação de 4%, 5% ou 6%, é um juro ainda muito baixo. Então, o Banco Central americano terá sim que subir muito mais o juro do que o mercado espera hoje, primeiro. Segundo, ele terá sim que ser agressivo em reduzir a liquidez que ele expandiu de uma maneira praticamente sem precedentes. O crescimento de liquidez nos Estados Unidos é uma coisa de maluco do que aconteceu nos últimos anos em função da pandemia e tudo isso. E também, provavelmente, algum ajuste no lado fiscal. Ou seja, eles vão ter que usar as três variáveis que são muito importantes para contrair. eles vão ter que fazer uma contração que é importante. Isso não é só nos Estados Unidos, isso é na Europa também. Figueiredo, não sei se é a sua praia, mas muita gente para se proteger dessa inflação mundial tem ido investir em criptoativos. O Bitcoin é verdade que vai mal esse ano, mas se você pegar ano passado e durante a pandemia teve uma explosão. Como que você vê esse movimento de ativos digitais na composição de uma carteira para o investidor? Você que é da Mauá, uma gestora. Olha, eu acho que primeiro tem que se olhar com muita cautela. Eu invisto em criptomoedas, mas tem que se olhar com muita cautela. Por quê? Porque esses ativos são ativos muito volátiles. Então, não dá para ter uma posição que é muito grande num portfólio nesse tipo de ativo. Porque o que manda no nosso investimento, no final da contas, é o tamanho do nosso estômago. Então, se eu tenho um volume muito grande num ativo e ele oscila demais, eu posso ter uma perda grande demais que eu acabe zerando, saindo daquele ativo numa hora que eu não deveria sair, porque ele caiu muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dito isso, então, ele não pode ser uma porção, na minha visão, tão grande do portfólio. Dito isso, ele... As criptomoedas, que eu acho que até não é o melhor nome, são criptomoedas, mas não deveriam ser chamadas de criptomoedas, mas, enfim, é como se chama hoje. Elas estão saindo do que a gente chama de ativos de periferia para se tornar ativos de mainstream, ou seja, ativos mais importantes, mais relevantes, não só nos portfólios, mas nas atividades econômicas, de uma maneira geral. E esse processo, eu não diria que está num nível de maturidade, eu acho que ainda nós estamos nos primeiros estágios. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, não estou falando de uma moeda especificamente, mas deste bloco de ativos ou classe de ativos, tende a crescer muito, a se desenvolver muito ainda nos próximos anos. Então, eu, independente desse ambiente que nós estamos vivendo, que eu acho que, inclusive, é um ambiente saudável, os ativos no mundo subiram demais, eles têm que reprecificar um pouco, porque também era um ambiente de muita liquidez, e a gente tem que ir para um ambiente de normalidade. Agora, as criptomoedas, elas têm, na minha visão, uma dinâmica diferente, que é uma dinâmica de se tornar mais relevante dentro dos ativos, de uma maneira geral. E tem que ser olhada dessa forma. Muito obrigado, Figueiredo, que é o CEO da Mauá Capital, e também ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando, um abraço e até a próxima. Bom, Sabe, vamos falar agora de dinheiro, né? Dinheiro que está em falta, mais de 15 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em algum banco e ainda não consultaram o sistema do Banco Central. A oportunidade está aí para você fazer isso agora. Acompanhe as informações com a nossa repórter Camila. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Mercado Financeiro. Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, 15 milhões ainda não fizeram essa consulta, viu? Mas é minoria, porque 66 milhões já consultaram aí o site do Banco Central para ver se tem algum valor a receber. Nessa primeira fase, a gente lembra que serão devolvidos 4 bilhões de reais a 26 milhões de pessoas físicas e também a 2 milhões de empresas. E a gente lembra que nesse primeiro acesso no site do Banco Central a pessoa vai verificar apenas se ela tem um dinheiro para receber. Não aparece qual o valor exato que ela vai receber. Aparece apenas no site uma data e um período que ela deve fazer uma nova consulta. O Banco Central, ele não disse qual o valor médio que foi esquecido, né? E também não disse qual a quantia que a maioria dos beneficiários vai responder. Mas disse que varia bastante de beneficiário para beneficiário. Então, quem ainda não fez essa consulta vale a pena fazer, né? Porque a gente sabe que no momento de crise é muito importante ter um dinheirinho aí e já dar uma aliviada nas contas, né? Obrigado, Camilionis, por suas informações. Sabe, Samy, eu ontem já tinha até comentado aqui que fui lá, consultei, não tem dinheiro nenhum, mas aí eu fui auxiliar meu pai a fazer isso e eis que tem dinheiro. Só que é um suspense, porque não fala quanto é. Quanto é que é? Não se sabe. É perigoso a pessoa gastar muito mais do que... Eu falei para ele, não vamos nem comprar picanha no fim de semana, porque com o preço que está o quilo da picanha é provável que o valor seja bem menor, né? É, não, e falam que em média são poucos reais mesmo. Mas, de qualquer forma, tem que olhar lá, tem que dar uma olhadinha. Tem um número novo, né, Luiz? Que saiu sobre a confiança. Depois de duas altas consecutivas, o índice de confiança do empresário e do comércio caiu 1,2% em fevereiro e foi para 119,3 pontos, o que, de certa forma, anula o otimismo de janeiro. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o recuo é de 14,2%. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é responsável pelo indicador, o empresariado demonstra receio com fatores como a eletricidade e combustíveis mais caros, preços no atacado, juros em alta e o consumo ainda está morno, segundo os empresários ouvidos. É, aquela história que a gente sempre fala, né, Sam? Se o empresário não tem confiança no futuro da economia, ele não vai desengavetar agora um projeto de investimento. É, claro que cada um tem uma metodologia. Por outro lado, a Bolsa também reflete isso. A alta na Bolsa não é que o mundo se dormiu ruim e acordou 5% melhor. Não, é porque o cenário futuro mudou. Então, são dados aí um pouco divergentes. Eu ainda acredito mais quando o cara põe dinheiro. Por isso, a Bolsa é um bom termômetro para o país. Bom, e o que poderia ajudar ainda mais a Bolsa se a gente avançasse, por exemplo, com as reformas no Congresso Nacional, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, pretende colocar para análise na próxima semana a PEC 110. O que é a PEC 110? É aquela que propõe uma reforma tributária. Na primeira sessão do colegiado do ano, Alcolumbre reiterou o compromisso de pautar a reforma tributária ainda em fevereiro, mas ponderou que a matéria enfrenta resistências e não deve ser votada já na próxima sessão. A PEC propõe a criação de um imposto sobre valor agregado dual, com unificação de impostos federais em um IVA e também de estados e municípios em outro imposto. O que eu acho, Sam, muito difícil é você aprovar uma reforma tributária em pleno ano eleitoral, se precisar de um grande consenso político, inclusive, se mexer com o ICMS, tem que ter governador aceitando isso. É, o que normalmente eles fazem, eles, porque estou falando do Senado, da Câmara e até do presidente, é aprovar reformas que não aumentam o imposto e são populares. Por outro lado, essas reformas aumentam a dívida brasileira. E aumentando a dívida, vem um lado negativo, que é o dólar mais alto, que é a inflação e também os juros que o Banco Central vai ter que agir. Então, eu espero e acredito que não vá para frente essas ideias. E é melhor não ir para frente se for para aumentar a dívida do que causar um problema maior, Luiz. Exato. A reforma tributária que dificilmente passa em ano eleitoral e o Congresso continua quebrando a cabeça para desvendar o mistério de como vamos reduzir na marra preço de combustível. Eu não acredito nessa solução mágica de cortar imposto e achar que na ponta vai cair para o consumidor final, até porque se você corta imposto, não diz de onde viria uma alta de outro imposto, porque a ideia não é aumentar imposto nenhum. Você vai aumentar o rombo, como disse o Sami, você piora o risco fiscal, bate no dólar, bate na inflação e é um tiro no pé, porque em vez de cair o preço da gasolina, é capaz de você aumentar o preço da gasolina. que é dolarizado e o petróleo tem subido esses dias. Luiz, muito obrigado pela companhia hoje, a vocês que nos acompanham, obrigado pela audiência e o mercado financeiro e o Headline News de hoje ficam por aqui. Mas nós temos compromisso marcado amanhã, de novo, às duas e meia da tarde. Para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, fique agora com o Entre Linhas, a apresentação de Adalberto Pioto. Você que nos ouve pela rede Jovem Pan de Rádio, fique com o seu noticiário local. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e tchau.